E aí galera, quando roda com mochila é assim Guarda, pega, guarda, pega e assim vai Liguei a UB aqui agora Estoca alguma coisa Vamos dar uma volta Bom galera, segunda corrida é a 99 hoje Essa corrida aí estava com desconto para o passageiro Estava dando para mim o valor dessa corrida uns 18 mais ou menos Aí a 99 pagou Galera, aproveitando esse vídeo aqui, deixa eu ver se eu acho um ponto bom para a gente trocar uma ideia Estou no meio da confusão aqui, vou parar em cima da calçada aqui mesmo Ó galera, eu vou ver se eu consigo gravar a tela aqui Espera aí Porque esse vídeo aqui eu estou devendo para vocês mano Esse vídeo aqui é importante Como que eu faço para receber da 99 e tal, entendeu? Vamos lá, como que eu faço para receber da 99 Beleza Primeiro você vai aqui, o seu saldo né Saldo do dia, saldo da semana Aqui daqui ó, saldo Tá vendo ó, 2,25 que eu tenho Aí aparece aqui resgatar Vamos lá, resgatar Taxa de serviço, não sei o que Todos Resgata Beleza, confirma Aí esse saldo ele vai para a conta 99 Certo? Conta 99, beleza Tá Agora a gente vai voltar tudo Tá vendo essa carteirinha aqui? Aqui ó Conta 99, tá vendo ó Conta 99 Só para vocês verem aqui Aqui está escrito aqui embaixo Transferir Pagar boleto Vamos transferir Certo? Você pode fazer a opção do TED Que cai dentro de um dia Coloca os dados bancários, beleza Ou você pode ir pelo PIX Que cai na hora Aí o PIX vai aqui ó Gerenciar a chave PIX Aí você vai colocar Não, não é essa não Pera aí Transferência Agora vai aparecer Tá vendo? Minha chave PIX está aqui ó Romero e tal Aí o valor que eu tenho 2,254 Tá vendo? Eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês verem ó 2,254 Ah, você vai transferir só isso? Não galera Isso aqui é só para mostrar para vocês Como que funciona E eu estou fazendo um negócio aqui E não estou aumentando o brilho do telefone Vou ter que cortar essa parte né Minha senha Ok Pagamento concluído com sucesso Olha aqui a notificação do PIX Deixa eu limpar esses negócios tudo aqui Vou limpar Aqui ó Você recebeu do Banco Inter Tá vendo? Tocou uma Uber Vamos fazer a Uber também Deu para entender galera? Ficou com dúvida? Então galera Esse é o vídeo de hoje Basicamente é como que funciona aqui Os dados bancários Beleza? Vou pausar aqui E vamos ficando por aqui Se Deus quiser Mais tarde toca 99 Vou gravando Vai ter um próximo vídeo aí Sobre a 99 Corridas E eu vou falar mais sobre a 99 Mas hoje o dia O vídeo foi específico Para falar sobre os dados bancários Como funciona para fazer o PIX Deu para entender? Ficou com dúvida? Deixa nos comentários Entra no nosso grupo do WhatsApp O WhatsApp está na descrição do vídeo Link de indicação Descrição do vídeo Link de indicação do Uber 99 Descrição do vídeo Beleza? Qualquer dúvida Olha na descrição do vídeo Antes de comentar ou perguntar Tamo junto Valeu Fique com Deus Tchau 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 Tchau